Para começar a comparação, o iPhone 8 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 é um aparelho 4G Dual Chip com 14,7 cm de altura, 6,8 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 8 tem tela de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do S9, temos o display infinito de 5,8 polegadas Quad HD+, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 8, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 8 foi lançado com o sistema iOS 11 e processador Exa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o S9 vem com Android 8.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 1821, o iPhone 8 tem armazenamento de 64 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S9 conta com bateria 3000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone 8 são o desempenho rápido e eficiente, mesmo com especificações inferiores, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!